Olá, cursistas! Neste nosso segundo experimento, iremos realizar o teste de chamas, que é a identificação dos átomos através da energia porém liberada. É que é o qual o objetivo é reforçar o conhecimento da estrutura atômica. De acordo com o cientista Bohr, o átomo é formado por um núcleo com cargas positivas e por orbitais. O orbitais contém os elétrons. Quando um átomo absorve uma quantidade de energia, ele salta de sua órbita interna para o mais externo, ou seja, para uma órbita onde ele tem uma quantidade de energia maior. Mas ele fica um átomo estável, então a tendência desse átomo é ele voltar para a sua órbita original, para o seu orbital de origem. E ao voltar para o seu orbital de origem, ele vai emitir uma quantidade de energia em forma de luz. E aqui nós iremos comprovar essa teoria. Primeiramente, nós iremos trabalhar com o sulfato de cobre, com o cloreto de potássio, com o cloreto de calço, que são sais, tipo de sais, e o cloreto de sódio. Inicialmente, nós colocamos cada sal no vidro de relógio. Agora, iremos colocar uma quantidade de álcool junto a esses sais. Vocês podem verificar. Tem que ser uma quantidade suficiente, não pode ser nem muito, nem pouco álcool. Agora, iremos ligar o fósforo, né? Com todo cuidado, devemos ter, separar, colocar o álcool distante, né? Por isso, é inflamável. Iremos agora verificar, né? Esse teste de chamas. Aqui nós temos o sulfato de... de cobre. Primeiramente, o álcool vai ser queimado. Vocês podem verificar que nós temos aqui o fogo na cor verde, justamente pelo sulfato de cobre, né? E nesse segundo aqui, nós vamos ter o cloreto de potássio. Onde eu vou fazer o mesmo processo, ele vai fazer o mesmo processo. Vou colocar... Para verificar que nesse sal, ele já vai ter outra cor, né? A cor alaranjada, amarela. Cada sal, ele vai ter sua própria cor. Nesse terceiro aqui, vamos passar pelo mesmo processo, que nós devemos trabalhar com o cloreto, com o cloreto de cálcio. A cor alaranjada, amarela. E nesse aqui, nós temos o cloreto de sódio, né? Que é o nosso quarto sábio, né? A gente está trabalhando com ele. Podem verificar a cor da chama, né? E vocês podem ver o que ocorreu, justamente, né? Esse salto que o elétron faz, que ele vai, ao adquirir uma quantidade de energia, ele salta e solta o original. Quando ele vai voltar para a sua órbita de origem, ele vai voltar com a quantidade de energia, ou seja, com uma luz. Cada um, e cada sal vai ter uma quantidade, cada sal, cada sal vai ter uma cor específica. E aí 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 E aí